Bom dia! A aula de hoje vai ser uma integração de um monte de coisa que vocês assistiram antes, que vocês viram antes. Então, o resumo da aula de hoje é o seguinte, sintam-se como se vocês fossem ninjas cheios de munchaku, espada, de não sei, aquelas estrelinhas que jogam. Eu fui e o dia que você vai pegar, joga a estrelinha, vem, pega o munchaku, vai por trás e pá! A gente vai integrar tudo. Tudo bem? Então, hoje é uma aula importante porque a gente vai fazer todo o processo de integração das coisas. Então, o que nós vimos na última aula? A gente deu uma analisada a fundo no Neo4j, certo? Então, a gente falou, tem um videozinho que eu explico o que é o Neo4j, que ele é um banco de dados de grafos. E eu falei que a linguagem que a gente usa para conversar com o Neo4j é uma linguagem de query chamada Cypher. Tudo bem? E a gente pegou um problema, que foi esse problema do melanoma, que o Murilo mostrou, tá certo? E a gente brincou de construir esse grafo no Neo4j, certo? Para fazer isso, a gente viu que o Cypher, ele é uma linguagem, uma notação gráfica, certo? Então, eu mostrei que um nó vai ser um par de parênteses. É lindo isso, tá? E eu ensinei o comando create para criar coisas. Então, naquele create cria um nó. Depois eu mostrei que você pode colocar propriedades associadas aos nós, não é? Entre chaves, né? Aí você bota o nome da propriedade e o valor da propriedade e é isso. E se a propriedade for string, tem que vir aspas, certo? E aí eu mostrei que esse padrão pode ser associado ao create. A gente também aprendeu que tem as arestas e que as arestas também são desenhadas, não é fofinho? Então, o Cypher, ele é uma linguagem de smiles, tá? E a gente aprendeu a colocar tanto nós como propriedades. A gente viu que existe um negócio chamado label, não é? Que é uma classe que a gente dá para o nó. Então, por exemplo, aqui a gente chamou esse cara de proteína, esse cara de proteína. Essas são propriedades e esse cara... Toda aresta tem que ter um label. Nesse caso do activate. A gente aprendeu algumas regras, né? Todas as arestas têm que ser criadas direcionadas e têm que ser rotuladas. Tem que ter labels. Ah, mas e se meu grafo não for direcionado? Não tem problema. Você cria ele direcionado e na hora de tratar ele, de trabalhar, você trabalha ignorando a direção. Isso é possível. Tá certo? Aí a gente aprendeu um negócio muito poderoso chamado match. O match é o cara que faz a busca e a apreensão. Você dá o match, você diz o que você quer que ele busque e coloca uma variável sempre. Certo? Essa variável, ela vai fazer um papel de assumir a identidade do cara. Certo? Ele é um cover, né? É um cover do... Estava vendo ontem um cover de Elvis Presley. Aí eu devia botar aqui o... Ele é um cover. Ele assume o papel daquele nó. Certo? E aí a gente viu que o Cypher, ele tem uma coisa que é legal que a gente chama de empilhar comandos. A gente vai empilhando as coisas. E aí vocês vão ver que essa brincadeira de empilhar hoje, a gente vai levar ao extremo. Pra cá esse, bota esse na pilha, tira outro. A gente vai brincar de empilhar as coisas. Então a gente piliou o match com o return. Aí eu encontrava alguma coisa e mandava ele mostrar na tela. Aí a gente teve esse desafio e a aula terminou com esse desafio. Não é? Então agora... A gente vai entrar num sistema... Não é? Que tem dados de ômicas. No caso aí especificamente de proteínas e interações. Vai puxar dados desse sistema e vai brincar ele... Vai fazer uma brincadeira no Cypher e no Neo4j. O que que a gente vai explorar? A gente vai entrar no string. Certo? Aí Renato, se você quiser fazer alguma intervenção aí, fica à vontade, tá? Se eu falar bobagem... Se eu falar bobagem... Então, o string é um banco de dados... Que armazena dados sobre interações entre proteínas. A essa altura do basquete, todo mundo tem que saber o que é interação entre proteínas. Tá certo? Se o pessoal da biologia não souber, tá na sala errada. Se o pessoal da computação não souber, eu entendo, mas tem que se sorçar um pouco mais. Certo? Então o string é um cara muito legal que ele é uma espécie de integrador. Ele vai pegar dados sobre interação de proteínas de um monte de lugar. Cara, essa galera das ômicas é a galera que mais organiza os dados que eu conheço no universo. É por isso que eu fico muito feliz em dar essa disciplina. Porque se você pegar outras áreas, não dá pra estar espalhado. É uma melequeira. Na ômicas, os caras são super organizados. Também porque não dá pra fazer nada se não tiver os dados organizados nas ômicas. Então esse string é uma coisa maravilhosa. É uma engenharia sensacional. O que ele faz? Ele vai pegar dados de um monte de lugar e vai integrar no quê? No quê que ele vai integrar? No quê? Ah, gente, peraí. Sabe que são oito horas da manhã? Ele vai integrar no quê? Num grafo. Pô, a gente vê todo mundo ter falado. Grafo, não, eu falo, eu falo. Isso. Quando você... Eu já falei pra vocês que eu trabalhei no museu, né? E você vai vendo que o comportamento das crianças vão mudando ao longo dos anos. Vocês já estão no topo da cadeia. Tá certo? Se você fizer uma oficina pra criancinhas de seis, sete, oito anos de idade e fizer uma pergunta, todas as crianças querem responder. Mesmo as que não têm a menor ideia da resposta. Tá certo? Isso é sensacional. Né? Eu, 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 eu. A Milena conhece aí. Aí vai, você que é? O cara pode falar mó bobagem. A criança fala, mas ela vai falar. Ela tem que ter o direito dela de falar. Tá certo? Aí você vai vendo ficando mais velho. Você vai pegando crianças de dez. Ela já começa. Ah, doze. Quando chega ali de doze em diante, já é aquela história de adolescente. Ah, não quero pagar mico. Não sei o quê. Os meninos já estão olhando as meninas. Os meninos já estão olhando as meninas. Ninguém quer responder. Fica todo mundo com vergonha. Vocês estão parecendo os meninos de adolescente. Ninguém responde nada. Bom. Então, agora a gente vai pegar um caso de estudo. Certo? Na verdade, eu vou pedir, o Murilo depois vai fazer uma apresentação melhor sobre isso. Hoje eu não vou apresentar isso em detalhes, porque eu não sou da área e eu tenho medo de falar bobagem. Mas também se o Renato quiser fazer intervenções. Mas, basicamente, a gente vai pegar um caso chamado Chronic Mieloid Leukemia. Leucemia. É uma leucemia. Certo? É um tipo de leucemia. Certo? O que acontece nessa leucemia? Bom. Acontece um... Eu daqui a pouco vou mostrar o problema. Ela ataca células... Tronco, né? Stem cells. Principalmente mieloides. Que aí, eu já não sei o que ela é semieloide, mas em algum estágio. Alguém da biologia sabe dizer o que é uma célula mieloide? Hã? É um tipo de linhagem? É um tipo de linhagem. Tá certo? E... O que que acontece nessa célula? Isso vai ser explicado melhor depois pra vocês em detalhes pelo Murilo. Mas, basicamente, lembra dos cromossomos, né? Ele falou sobre o cromossomo, né? Em algum processo, Dois cromossomos trocam Trocam pedaços. Certo? E isso dá uma ziquezeira. Vocês já imaginam, né? Então, é um câncer bem sério, bem agressivo. Tá certo? É... Há um tempo atrás, Pelo que ele me falou, Todo mundo que tinha esse câncer Era condenado de morte. Praticamente, hoje em dia, já tem alguns tratamentos. O que que a gente vai fazer com o cronic mieloide? Bom, O que a gente vai fazer É que... O que acontece no CML? CML, então, é sempre a sigla que eu vou usar pra cronic mieloide leuquemia Pra não ficar falando esse negócio complicado. Tá certo? O que acontece no CML? É que Vocês lembram Que nos cromossomos a gente tem os genes Vocês lembram que os genes geram proteínas Se você muda o cromossomo Você pode gerar proteínas Pode não, você pode, né? Depende da mutação Você pode gerar proteínas modificadas Proteínas que nem existiam até Tá certo? Esse é o caso Vou mostrar aqui Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui Que é Na verdade, isso aqui é um pathway Tá? Que o Murilo Mostrou pra vocês É... Não é que é interação entre proteínas Certo? E aquele BCR-ABL É uma proteína Modificada Que é decorrente dessa mutação Certo? E ela bagunça O sistema de interações Dos cromossomos Da célula Tá certo? Ela bagunça Tudo bem? Dá uma... Isso lembra um conto que eu li É... De Luiz Fernando Veríssimo Que era um... Tinha lá um... Acho que era um quarteto de cordas Sabe? Aquelas coisas clássicas assim O pessoal e tal O pessoal ia começar a tocar E chegou um cara com trombone Certo? Aí ele falou Pois não? Não, não Eu vou tocar com vocês Como assim vai tocar com a gente? Isso aqui é um quarteto de cordas Um trombone aqui Não, não Vai tocando aí Que eu faço um pá 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 Né? É muito engraçado Porque aí o cara... Então o cara entra Então essa proteína Ela entra no negócio E começa a bagunçar o sistema Tá certo? É o cara do trombone Essa proteína Muito bem Então hoje A gente não vai fazer Nenhuma análise específica Isso vai ser um trabalho Que vocês vão fazer A partir da próxima aula Mas hoje A gente vai fazer um trabalho De começar a lidar com esses dados Entender esses dados Porque vocês vão ter que fazer o trabalho O que a gente vai fazer hoje? Primeiro A gente vai perguntar Para o StringDB StringDB Você consegue me dar Não é? As proteínas Que estão De alguma forma Relacionadas Com o problema do CML Relacionadas Que eu digo o seguinte Vocês estão vendo Aquele mapa que eu mostrei Esse mapa aqui Vocês estão vendo Que tem um monte de proteína Que direta ou indiretamente É ativada Ou sofre alguma interação Quando você muda Esse cara aí Então o que A minha pergunta é Você pode me dizer Baseado nos estudos Nos experimentos Quem são as proteínas Que estão nesse contexto aí? Certo? Então como é que a gente Vai fazer isso? Todo mundo entrou no StringDB? Vocês vão entrar no StringDB Tá aí o endereço, tá? Aqui tem o endereço Certo? Entre nesse endereço aqui Aí vai aparecer Essa interface aqui Certo? Bom O StringDB Tem várias formas De você trabalhar nele Você pode trabalhar com Se você souber o nome Das proteínas Sequências Mas eu vou trabalhar Numa das formas Mais fáceis Eu vou nesse Pessoa e Process Disease Que é esse cara aqui Eu vou clicar nele Tá? E aí Eu vou escrever aqui A doença Que eu estou interessado Agora eu quero ver Desafio aí pra vocês Escrever o nome da doença Sem olhar nos slides Agora eu quero ver Eu consigo, hein? Cronic Ó, vamos lá Cronic Mieloide De Zíase Cronic Mieloide De Zíase Eu acho que escrevi alguma coisa errada Então, peraí Não consegui Perdi, perdi, perdi Ah, não É leuquemia Não é de Zíase É leuquemia Desculpa, gente É cronic Mieloide Leuquemia Aí ele vai Mostrar lá O primeiro A primeira entrada Se você escreveu certo É melhor você copiar e colar, tá? É ela Certo? Bom Uma das coisas interessantes Hoje em dia É que Não se estuda só Interação de proteínas Em seres humanos Certo? Você tem outros animais Que você pode pegar Interação de proteínas Tá? Tá vendo? Esses caras São chamados Organismos modelos Ou model organisms Quem é que sabe me dizer O que é que é um organismo modelo? Os biólogos têm que saber dizer Se não souber Eu saio da sala E vou embora agora O que é um organismo modelo? Vamos lá Biólogos Depois dessa pressão aí Eu não sei se chama assim Em inglês se chama Model Organism Em português é Organismo modelo, né? O que é organismo modelo? Vamos lá Biólogos Por favor Então você seleciona Um tipo de organismo Porque ele é fácil De selecionar E manipular Por que que tem vários aqui? Certo Você trabalha com o ânimo Exato Então você vai Exato Então Não sei se vocês ouviram O que ela falou Mas basicamente É o seguinte Quando vocês olham Os organismos modelos Vocês vão ver Que tem aqui Um que é réptil O outro que é anfíbio Mamífero Mamífero tem mais de um Inclusive Tá certo? E por que que se escolhe Por exemplo No caso do Mamífero Por que que se escolhe Lá o ratinho? Né? Porque o ratinho Eu acho que é esse Mus músculos Não é isso? Por que que se escolhe O famoso ratinho? Primeiro porque é o seguinte Se escolhem Certos organismos De cada Sei lá Grupo grande De animais Eu não sei se seria cada Onde Você vai pegar Aquele organismo E vai estudar ele A fundo Porque se você pegasse Qualquer mamífero Você ia ter os dados Espalhados em diferentes Mamíferos E ia ficar difícil Tá certo? Claro Não quer dizer que O pessoal não estude Porco Por exemplo Estuda Mas pra você usar Como modelo Pra produzir medicamento Pra testar coisas Geralmente você vai escolher Né? Por exemplo Eu tava lendo Um artigo Essa semana Na revista Da FAPESP Falando de estudos Certo? Sobre Sobre O mecanismo De funcionamento Da malária Tá? E aí Os caras usaram Um organismo Modelo Que é um ratinho Pra testar Uma doença Que é Muito próxima A malária E que atinge Os ratinhos Tá certo? Então é pra isso Que serve E é por isso Que ele Se faz Né? É Se faz Análise Né? Mapeamento De proteínas De organismos Tá? Porque às vezes Você pode relacionar O que tem Num organismo Com Outros A gente vai escolher O famoso Homo sapiens Aqui, né? Que eu acho Que vocês devem conhecer É uma espécie Que anda por aí Dominando O planeta E acabando Com o nosso clima Bom É Aqui Na hora que você escolheu O que O que você quer Que é uma doença E O organismo Que você está interessado O que é Que o KEG Vai fazer Bom O KEG Não, desculpa O string Ele vai atrás De um monte De bancos De dados Que tem por aí Que publicam Os dados Deles Certo? Mais pra frente Eu vou falar Pra vocês Sobre ontologias E vocês vão entender Como por que Que esses sistemas Conseguem puxar Dados Uns dos outros Tá certo? Então aqui Por exemplo Ele vai pegar Dados O que que é O KEG? Tá? O KEG É um repositório Que mapeia Caminhos Dessas 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 interações Entre proteínas Então se você Clicar aqui E mandar abrir Uma outra aba Tá? Ele vai abrir Exatamente O É O mapa Do KEG Certo? De onde ele vai Puxar os dados Cada retângulozinho Desse aí É uma proteína Tá certo? E aí tem as interações Entre elas Tudo bem? O KEG Ele exporta isso Num formato E O stringDB Consegue Importar isso Certo? Então você pode dizer Pra ele assim Ah Eu quero dados Do KEG Ou Eu quero dados Dessa Ontologia De doenças Que depois eu vou Explicar mais De OID Ou Outros bancos Que tem coisas Sobre tecidos Doenças Esse weak pathways É meio parecido Com o KEG Tá certo? E Tem uma coisa Que é muito legal Mas a gente Não vai praticar Hoje Ele inclusive Consegue pegar Artigos científicos Tá? Pelo PMID Que é No É O PMID É do Como é o nome? É daquele Daquele repositório De publicações É o É o PubMed É o Identificador Do PubMed Tá certo? E aí ele consegue Abrir também De artigos Mas hoje A gente vai pegar Do KEG Tá bom? Então vocês vão dar Continuo aqui Vai aparecer um baita grafo Na tela de vocês Grafo É isso A vida é isso aí Certo? Um grafo O que que esse grafo Está me dizendo Nesse banco de dados Cada nó É uma proteína Oh Desculpa É um gene Cada nó É um gene Tá? Que vai virar Uma proteína Né? Então aqui você tem Ali Os vários Não Na verdade Eu acho que ele considera Cada nó Uma proteína Né? É Cada nó É uma proteína É isso mesmo Cada nó É uma proteína Claro que essa proteína Foi codificada A partir de um gene Mas cada nó É uma proteína Certo? E O que que são Essas arestas? Vocês estão vendo Que essas arestas Tem várias cores Bom Se vocês Descerem aqui Esse banco de dados É fartamente Documentado Ele é É lindo É lindo esse negócio Se você for aqui Em legenda Tá certo? Ele vai Te trazer É A A explicação De cada uma Das cores Tá certo? Então É Esse Essas interações Conhecidas São o fato De que Se conhece A interação Entre duas proteínas A origem Pode ser Porque foram Publicados Dados experimentais Testando A interação Entre as proteínas Ou porque Existe algum Banco de dados Curado Que publicou Essa interação Entre as proteínas Tá certo? Essas são as duas Origens possíveis Aqui São outras Coisas Que você pode ter É É Você pode ter Por exemplo Coexpression A gente vai A gente vai falar Um pouco mais Sobre isso Mais pra frente Mas são genes Que se expressam Lembra de expressão Que o Renato Falou lá Expressão Eles se expressam Em conjunto Aí tem outras Coisas Que agora A gente não vai Explorar Aqui Se tem Vizinhança A gente só tá Interessado Nesses dois Caras Aqui Tá certo? Pra esses Caras É calculada Uma Um valor Uma taxa Aí Tá certo? Eu esqueci De colocar Aí pra vocês Mas se vocês Entrarem aqui No help Tá? E vierem aqui No getting started Ele vai Explicar Aqui Cada coisa E Aqui embaixo Ele tem Evidence Tá vendo? Aí ele vai Mostrar Cada uma Das coisas O que que é Ó Coexpression Tá vendo como é Bem documentado? O trabalho de vocês Vai ser assim Também, né? Bem documentado Bonitinho Aí tem Por exemplo Ó Databases E text mining Tá vendo? Tá vendo? Ah E tem Experiments E Em algum lugar Não é aqui Mas tem Em algum lugar Ele mostra Eu não sei Se é um artigo É o artigo Científico Que fala Sobre o string É Quando Você tem Uma conexão Então vamos Voltar lá Para o gráfico Tá certo? A gente vai Fazer o seguinte Agora A gente só Tá interessado Em ver Interação Entre proteínas Certo? Então a gente Vem aqui A interação Entre eles Tá? Ele vai Mostrar Detalhes Da interação Cara Isso assim Chega a ser Emocionante Né? É Ele fala Sobre os dois genes O que cada um O que cada um dos dois genes Fazem É Bom E aí ele mostra Só os que eu deixei Ativado Ele tá mostrando Que não tem Significativa É Interação Significativa Aqui E que aqui sim E o score É 0.9 Então ele dá Uma nota De interação Entre 0 e 1 Tá? Se você der Um show Aqui Ele vai mostrar Para você Como foi que ele Gerou Ele Calculou Esse score Aí dele Tá certo? Mas a gente vai A gente vai Considerar Peraí que eu dei um back Aqui Não devia ter feito isso Agora Bom A gente vai considerar Essa nota De score Que ele vai dar De uma forma Muito simplificada Como se fosse A força Ou algum tipo De certeza Daquela interação Tudo bem? Todo mundo entendeu Até aí? Tá tudo claro? Maravilhoso? Todos estão emocionados? Tá Vai chegar em casa Chorando Dizendo Eu tive uma aula Linda De string Hoje Bom Tá Então Legal A gente já Entendeu o string Como é que é Não é? Então A gente Aprendeu isso aqui Mexeu no string Fez todos esses passos Que estão aqui Ilustrados Agora O que a gente vai fazer Com isso? A gente vai aprender A construir um pipeline Certo? E o que vai ter Nesse pipeline? A gente Tem os dados Lá no string Certo? A gente vai exportar Qual é a forma Fantástica Sensacional De se exportar Grafos Tabelas A gente aprendeu isso Lá no começo A gente vai resgatar De novo São as duas paixões De vocês Grafos e tabelas Tem que ser isso Vocês tem que entender Hoje Vocês tem que sair daqui Sabendo Transformar grafo Em tabela Tabela em grafo Tá certo? Passa o montiaco Por trás Sai do outro lado Certo? Bom Eu não sei se vocês Lembram Mas se vocês não Lembrarem A gente vai retomar Hoje A gente pode ter Dois tipos de tabelas Uma que são de nós Que vão dizer Quem são os nós E as propriedades Dos nós E o outro De arestas Que vai dizer Quem são as conexões E propriedades Dessas conexões Hoje a gente vai ver Isso muito Muito a fundo Tá certo? Depois A gente vai pegar Esses caras E vai importar Para o Neo4j A gente também Já fez isso Mas hoje A gente vai ver Isso com mais Profundidade Certo? Depois A gente vai Fazer alguma coisa No Neo4j A gente vai fazer Um tratamento Desses dados Porque eu quero simular O que vocês fariam Num projeto Real de análise De dados Geralmente os dados Por mais que o String Exporte os dados Ele não está Do jeito que você quer Você vai querer Fazer alguma coisa Com isso Tratar esses dados De alguma maneira Então a gente vai aprender Algumas primitivas Para tratar esses dados Certo? Aí depois que está Do jeito que a gente quer A gente vai exportar Eu só vou exportar As arestas Porque eu não preciso Nesse caso No Cypher Ou no Cypher Não No Citoscape Eu não preciso De nós e arestas Às vezes eu vou precisar Às vezes não Mas nesse caso Eu só vou precisar De nós Ou de arestas A gente vai exportar As arestas E vai importar No Cypher E vai fazer Uma análise No Cypher Tudo num dia Numa aula só Então Tomou o ar aí? Agora aprende a respiração E vamos mergulhar Numa coisa só Certo? Vamos lá Então A gente vai começar A brincadeira Não sei porque Esse gráfico está aí A gente vai começar A brincadeira De exportar E para exportar A gente vai dar Só uma relembrada Rápida Nós amamos tabelas Não é isso? We love tables Qual é o formato universal? Eu falei para vocês Sobre o comma separated value Que é uma brincadeira Muito simples Concorda? É Basicamente Ele é um formato Muito simples É fácil de implementar Você vai ver Que todo mundo No final das contas Cai no CSV Certo? Então basicamente O CSV A primeira linha dele Vai ter os rótulos Que a gente vai chamar De esquema Separados por vírgula E as linhas seguintes Vão ter os valores Separados por vírgula A gente aprendeu Que dá para fazer isso No arquivo texto A gente fez E a gente aprendeu Que uma planilha eletrônica Lê diretamente o CSV Simples assim Tá? Então hoje A gente vai brincar Bastante com isso Tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá para O Vamos lá para o string Ah É aqui Vamos para o string Tudo bem? E no string Tem aqui o Exports Tá? Tem aqui o Exports Bom O que a gente tem No exports? A gente pode exportar A figura Se vocês quiserem Em baixo Ou em alta resolução Ou em formato vetor Ou em formato vetor Que é SVG Essas três são ilustrações só Não serve para você processar Só serve para você botar Bonitinha a figurinha Na sua Certação Tese Etc Aí aqui Entram os formatos Tabulares Que é o que interessa Para a gente Tá certo? A gente tem o short E tem o completo Pelo que eu entendi Apesar de eu não ter usado Esse completo Ele também tem O caminho recíproco Que é o outro lado Da interação Que não interessa Para a gente Então o que interessa Para a gente É o short Tá? Essa é uma tabela Que vai mostrar As interações Então essa é uma tabela De arestas Certo? Depois Você vai descendo aqui XML não interessa Para a gente Aí Tem aqui Tabelas Que mostram Proteínas Essas vão ser os nós Não é? Cada linha da tabela É uma proteína Então esses são os nós A gente tem várias Formatos Aqui Tá certo? Eu na verdade Vou escolher Esse aqui Que tem Node Degree Essa tabela Não tem muita utilidade Mas é a mais leve Para a gente processar No sistema Só para o negócio Ir rápido Aí na máquina De vocês Tá certo? Todo mundo está Com o Newford J Rodando já Todo mundo já Abriu ele Já está com ele Rodando Legal Ah, eu não estou Com o meu rodando Então Só para lembrar Para vocês O caminho Newford J Tá certo? Get started Aqui Get started Aqui Aí você vai ter lá O meu já está rodando Porque eu estava rodando Hoje de manhã Eu vou dar só um Open aqui Você tem que ter Aquela senha guardada Para ele conectar E ele vai entrar No seu banco Beleza? Bacana Então a gente Vai começar Exportando As tabelas Do String Como é que a gente Vai fazer? Vamos lá Para o String E a gente Vai pegar Primeiro Essa tabela De nós Que é essa Proteinodegrease Tá certo? Então a gente Vai dar um download E ele vai baixar Um TSV Certo? Mas não era CSV André? Bom É bom vocês saberem Essas coisas Porque eu não sei Por que cargas d'água Biólogo adora TSV Certo? Eu odeio TSV Mas os biólogos Gostam Então eu tenho Que Eu vou abrir Para vocês Aqui O arquivo Para vocês Olharem Por dentro Tá certo? É Eu vou abrir Um arquivo TSV Aqui Isso aqui Também está No nosso GitHub Depois eu posso Dar o endereço Esse é o arquivo Que ele abre Aí Ele vai baixar Então Então A diferença Do TSV Para o CSV É que Ao invés De usar Uma vírgula Ele usa Um TAB É por isso Que eu odeio Ele Porque eu odeio TAB Com todas As minhas forças Deixa eu ver Se eu mostro Aqui para vocês Tem uma forma De mostrar Ah não vai ser fácil Eu queria mostrar Os caracteres Não Bom Mas aqui no meio Vocês acreditam em mim Não é espaço em branco É um TAB Certo? Então TSV É a mesma coisa Que CSV Só que ao invés De vírgula Ele usa um TAB Só isso Tudo bem? Mas vocês estão vendo Que a primeira linha É onde ficam Os esquemas Que são o nome Dos campos Separado por TAB Certo? E as linhas Seguintes Tem os dados Alguma dúvida? Todo mundo lembrou disso? Legal Eu consigo abrir Se vocês quiserem Vocês sabem disso Um TSV Do mesmo jeito Que eu consigo abrir Um CSV Eu consigo abrir ele Numa planilha eletrônica Está certo? Então se eu abrir Uma planilha Ele já vai reconhecer Aqui Eu estou usando LibreOffice Ele já vai reconhecer Que é separado Por TAB Ali E vai reconhecer As linhas Está certo? E se você der Um OK Aqui Ele vai mostrar A gente não vai Precisar fazer isso Eu só estou mostrando A gente não vai usar Planilha agora Mas vocês estão vendo Aqui Então o que tem Nessa tabela Primeira coluna Tem o identificador Das proteínas Está certo? Esse identificador É uma espécie De identificador Que os biólogos usam Para falar sobre aquela proteína Uns com os outros Está certo? É uma siglinha Só que existe Uma preocupação Porque às vezes O biólogo pode usar Um nome um pouco diferente Para a mesma proteína Tem nomes diferentes Tem esse nome Então existe Uma outra coluna Que é o identificador Que é uma espécie De identificador único Certo? E esse identificador único Ele vai ser bem importante Quando os sistemas Estiverem conversando Entre si Está certo? Para eu ter certeza Que aquela proteína É aquela Para não ficar aquela coisa De usar um nome Um pouco diferente E ele não reconhecer Tudo bem? E Aqui É o grau do nó Essa informação Não serve para nada Para a gente Porque ela Na hora que a gente Importar o grafo Ela já vai ser deduzida Pelo sistema Eu não preciso disso Mas como essa é A menor tabela de todas Eu importei ela Tudo bem? Bom Então É A gente tem essa tabela Certo? Nó Identificador E grau Que a gente exportou Do string Certo? Nessa opção De download Agora A gente vai De uma forma Um pouco mais Sistematizada Entender Profundamente Essa relação Entre tabela E nó Toda tabela Que representa Nós Ela tem Exatamente O mesmo Padrão De construção É sempre O mesmo Tá? Vai ter uma coluna Que em geral É a primeira Que vai ter Um identificador Do nó Tá certo? Na verdade Na verdade A chave dele Idealmente Seria a segunda coluna Tá certo? Mas eu não vou Botar na segunda Coluna Por várias razões Vocês vão entender Mais pra frente Primeiro Pra ficar mais fácil Nosso Bate bola Aqui na sala Tá certo? Mas o ideal Ideal É que a segunda Coluna Fosse a chave Certo? E você pode ter N propriedades Certo? Bom O que o sistema Vai fazer? É Cada linha Vai virar Um nó Tudo bem? Cada coluna É Uma propriedade Daquele nó Entendeu? Sendo que Uma delas Que geralmente É a primeira Mas poderia ser outra Vai ser a propriedade Que vai Identificar aquele nó Ok? Todo mundo entendeu Isso aí? Legal No nosso caso A gente tem Essa tabela Que a gente acabou De exportar Certo? O que a gente Quer fazer É Usar Somente Essas duas colunas Porque o grau Eu não vou importar Eu não preciso Importar tudo Tá? E eu quero Que esse nó Ele seja Uma proteína Geralmente Essa informação Não vem Na tabela Eu vou dizer Essa informação Na hora Que eu for importar É claro Que tem um jeito De ter essa informação Na tabela Mas eu tô tentando Ir do jeito Mais simples Isso por enquanto Certo? Então basicamente Eu vou importar Os nós No Neo4j Sendo que Cada linha É um nó Essa vai ser Uma propriedade Que originalmente Ela se chama Node Mas eu vou Renomear ela Pra name Que pra mim É melhor A outra É identifier Que eu vou importar Ela do jeito Que está Tudo bem? Então Vamos fazer isso Lá no Neo4j Certo? Como é que a gente Vai fazer isso? Vamos lá Então vocês vão Abrir o Neo4j E vocês vão Pra essa aba De import A gente já fez isso Na última aula Deixa eu apagar Tudo aqui No meu Só um instantinho Gente O meu Vou ter que apagar Tudo Ah é aqui Pronto Então vocês vão Ver uma tela assim Ah Desculpa Tem uma coisa Que eu esqueci De pedir Pra vocês fazerem Seria importante Vocês limparem O banco inteiro Tá Tem um slide Aí que eu coloquei Em algum lugar Que eu falo Pra limpar tudo Deixa eu ver Onde foi Não sei Se foi lá em cima Logo depois De entrar no Neo4j Não Eu não botei Esse slide Né Ah não Ah não Pera aí Eu tinha Colocado esse slide Aqui Copiado esse slide Aqui Mas eu acho Que Eu esqueci Ah Cleaning Environment Isso tá lá Embaixo Tá Procurem aí É o slide 62 Vocês vão primeiro Dar esse comando Pra apagar tudo Tá Então vocês vão copiar Isso aqui E jogar Apaga tudo Gente Apagou Apagou É importante Que vocês estejam Tudo limpo Tá Nessa área É assim A gente não se apega A nada Tá Ó Mas eu levei horas Fazendo aula passada É isso aí A vida é injusta É a lição Que fica pra todo mundo Tá certo Bom Então o que a gente vai fazer Agora É a importação É a parte da importação Certo Como é que a gente vai fazer isso Bom Tá tudo limpo Vocês tem aquela tabela Que vocês importaram Tá vendo Vocês vão entrar na aba Import Vão pegar essa tabela E vão arrastar pra cá Subá Olha que lindo Ele vai reconhecer O esquema Dessa tabela E já vai mostrar O exemplo Da primeira linha Pra você se certificar Que ele entendeu Então ele tá mostrando Olha Eu tenho três campos Que é Node Identifier Node Degree E ele pega os valores Da primeira linha Só pra mostrar pra você Que ele sacou O que você tem Todo mundo tá nesse esquema aí Não é lindo isso? Não é lindo? Bom Agora A gente vai explicar Pro Neo4j Como é que essa tabela Vai se converter No grafo Tudo bem? Então a gente vai Clicar aqui E vai fazer Add node label Tá vendo? Aí ele vai mostrar um nó Esse é uma espécie De nó modelo Na tabela Não vem escrito Qual é O label Desse nó Então a gente Vai dizer pra ele Eu quero que você Importe sempre Como protein Você pode escrever Ou no nó Assim Você dá um duplo clique Ou você pode escrever Lá naquele campo Label name Tá vendo? Então o que eu tô Dizendo aqui pra ele O que eu tô Dizendo aqui pra ele É que eu quero Que ele crie pra mim Um nó Proteína Certo? Ele vai criar uma proteína Tudo bem? Mas a gente não vai Executar isso ainda Porque a gente vai Executar tudo de uma vez Tanto os nós Quanto as conexões A gente não vai fazer isso Não vai executar ainda Tá? Agora a gente vai Exportar As Interações As conexões Tudo bem? Vamos voltar Pro string E aí você vai baixar Esse cara aqui Ó É A Short Tabular Text Output Certo? Você vai Exportar Esse cara aí Certo? Que vai gerar Esse TSV Aqui Ó Esse TSV Aqui Esse TSV Eu vou pedir pra vocês Abrirem na planilha Que vocês tiverem A mão aí Tá? A que tiver na máquina De vocês Pode ser o LibreOffice Por exemplo Tá? Se for o LibreOffice Vai ser mais fácil Vocês acompanharam O que eu tô fazendo Tudo bem? Vocês tão vendo ele aqui? Bom Vamos interpretar Esse arquivo agora Como é que a gente Interpreta ele? Vamos lá O negócio tá meio Fora de ordem Aqui Agora que eu tô Bom Como é que eu mapeio Arestas? Certo? Como é que eu mapeio Arestas? Eu mapeio Arestas É Escolhendo Uma coluna Que vai indicar Quem é a minha Origem Certo? Então por exemplo Essa coluna aqui Outra coluna Quem é o meu Destino Então eu tenho que ter Duas colunas Que tem as chaves Da origem E do destino Tá certo? Depois disso Todas as outras colunas São propriedades Que eu posso Atribuir A aresta Tudo bem? É isso Oi Oi Não conseguiu abrir Na planilha? Não Você tem que ter Alguma planilha Eletrônica Aí Você não tem Uma planilha Eletrônica Excel Você não tem Excel aí Então manda ele Abrir com Excel Aí Aí ele vai abrir Arrasta pra dentro Do Excel Ele vai abrir Ou manda Abrir o arquivo Bom Então vamos lá Primeira coluna Origem Segunda coluna Destino Quer dizer Não precisa ser A primeira e a segunda Vão ter duas colunas Na tabela Que são origem e destino Certo? E as outras colunas Vão ser propriedades Que estão atribuídas Às arestas Tá todo mundo Acompanhando Gente? Tá? Bom Então No nosso caso Se a gente explorar A planilha Certo? A gente vai perceber O seguinte Deixa eu abrir aqui A planilha A gente tem Origem e destino Tanto com a siglazinha Quanto com Aqueles identificadores Únicos Tá certo? Na verdade É Eu O teste que eu fiz Foi com a A sigla Mas eu vou tentar Fazer com vocês O teste que é melhor Que é fazendo Com o identificador Tá certo? Porque isso aqui É mais preciso Tudo bem? Eu vou tentar Fazer com isso Eu não fiz Em casa Eu fiz com o nome Mas agora A vida é isso aí A gente tem que viver Corajosamente Essas coisas Certo? É Oi Não Pode abrir no drive Pode abrir no drive Aí aqui Eu tenho várias colunas Tá certo? Na verdade Vocês vão ver Que tem várias colunas Que estão zeradas Porque Na hora Que eu filtrei lá Eu pedi pra manter Só O database E o experimental Não é isso? Mas Ele mantém As colunas aqui Só que com zero Certo? Tudo bem Pra ele Deve ser mais simples Fazer assim Então as colunas Que interessam pra ele Eu vou congelar aqui Só pra Dar um freeze aqui As colunas Que interessam Pra gente São Essa Experimentally Determined Interaction Que é aquela Que foi experimental E Database Annotated Essas são as duas colunas Que interessam pra gente Elas vão virar Propriedades Tá todo mundo Acompanhando aí? Beleza? Então vamos lá Então basicamente Como é que vai ser? Eu coloquei aqui Que o node 1 E o node 2 Vão virar Origem e destino Mas na verdade Eu vou tentar usar Os identifiers Tá bem? Ao invés do node Mas se vocês quiserem Fazer com o node Também vai funcionar É E aqui Eu vou pegar a coluna Experimental Determined Database E vou transformar Numa propriedade Chamada Experimental E vou pegar O database Annotated E vou transformar Numa propriedade Chamada Database Então são propriedades Que vão ser associadas A aresta Muito difícil? Todo mundo entendeu? Ó Qualquer coisa Vocês gritam aí Tá? Bom Então vamos lá Vamos brincar agora De fazer isso Lá no Neo4j Tá? Então Uma das coisas Uma das coisas Que eu reparei Que talvez Antes de fazer um processamento É que no meu caso Por alguma razão O Neo4j Não entendeu Aquele segundo TSV Testa aí O de vocês Pra ver Mas eu acho Mas eu acho que ele Não tá Entendendo É só Ah não Ele entendeu Olha Quando eu tava lá em casa Eu não sei porque Ele não quis entender Entendeu De vocês Também Então Maravilha Maravilha Então Agora Presta atenção O que a gente vai fazer Primeiro A gente vai Ah E tinha uma coisa Que eu não fiz Olha só A gente vai dizer Pra ele Como é que a gente Vai pegar Esse primeiro arquivo E vai mapear Pro nó A gente não falou Isso ainda Eu esqueci Eu pulei essa parte Então vamos lá Vocês clicam no nó Pra dizer assim Eu vou dizer O mapeamento do nó Certo Aí aqui Vocês vão selecionar Qual dos dois arquivos Vocês querem É o node degrees O que que você tá falando Pro Neo4j Que esse arquivo Tem as coisas Que eu preciso Para os nós Tudo bem Daí Você vai dizer pra ele Map from file É aqui Que a gente Vai pegar Os campos Da tabela E dizer Como é que Mapeia Para o grafo Certo Primeiro Eu vou dizer Quais são os campos Que eu quero Eu quero Node E quero Identifier Mas eu não quero O node degree Porque não me interessa O node degree Certo Então eu vou escolher Só o node E o identifier Tá vendo E aí eu dou Confirme Tudo bem É o node Vocês estão vendo Que aqui é a coluna Se chama node E aqui é o nome Que vai ter Dentro lá do grafo Mas eu não quero Que o nome seja Sustenido node Eu quero que o nome Seja name Então eu vou chamar De name aqui Tá certo O identifier Eu quero deixar Identifier Tudo bem Bom Agora chegou a hora De eu escolher A chave Quem é a chave A chave É o cara Que ele vai usar Para Por exemplo Identificar o nó Para fazer as conexões Por exemplo Eu posso escolher Eu posso escolher O name Como a chave Se eu escolher O name Como a chave Na planilha de arestas Eu vou pegar o name Tá certo Se eu escolher O identificador Como a chave Na planilha de arestas Eu vou pegar Os identificadores Por que o identificador É melhor Porque mais para frente Na verdade Na quinta-feira A gente vai aprender A pegar um arquivo Que vem De um artigo científico Uma publicação E esse arquivo Ele usa o identifier Para não ter dúvida De que nó Que ele está falando Tá certo Então é melhor A gente já se acostumar A usar o identifier Então eu vou clicar Aqui na chavinha Ela vai ficar escurinha Que é para dizer Que o meu identificador Vai ser a chave Que eu vou usar Para fazer todo tipo De associação Etc Estamos juntos aí? Tudo gráfico Tudo facinho No meu tempo Era tudo muito mais difícil O cara tinha que saber Linguagem C E usar um terminal E só E não tinha mais nada Na vida Agora Vocês vão clicar Nessa Nessa auréola azul Aqui Tá vendo? Ele te dá Uma arestazinha Que você pode ligar Um outro nó Só que eu quero Ligar nele mesmo Então você arrasta Essa aresta Para ele mesmo Ele vai criar Uma autoaresta Mas por que É uma autoaresta? Porque esse Vai ser um grafo Só de proteínas E uma proteína Aponta para outra proteína Então a aresta É de uma proteína Para uma outra proteína Ah e se eu tivesse Dois ou três tipos De nós Aí eu botava os nós E eu dizia Quem são as arestas Tudo bem? Essa aresta Tal como o nó Também tem que ter Um label Tá certo? Por enquanto Eu vou chamar De related Ah não seria melhor Chamar de interacts Seria Mas eu vou explicar Daqui a pouco Porque eu não vou usar Interacts agora Eu vou chamar de Related Tudo bem? E nesse related Então o label Da aresta Vai ser related Cada vez que ele Criar uma aresta Ele vai criar Um related Certo? E agora Eu clico Na aresta Certo? E Eu vou escolher Quem são Os campos Que eu vou mapear Certo? Então Ele já está Me dizendo Que eu preciso Dizer lá No arquivo CSV Primeiro eu preciso Escolher o arquivo CSV Tá certo? Para aresta O arquivo CSV Da aresta Vai ser o arquivo Em string Interaction Short Tudo bem? Aí ele está me dizendo O seguinte Olha André Você precisa me dizer Quem vai ser Quem vai dizer O from E quem vai dizer O to Certo? Então Quem é que eu vou escolher Para o from? Vocês agora Hã? O node 1 String id Que é o identificador Certo? E Para o to Node 2 String id Concorda comigo? Ah E se eu tivesse escolhido O name Como Chave Aí eu ia ter que pegar Aqueles dois primeiros campos Que seria node 1 E node 2 Eu poderia fazer pelo name Ou pelo identifier Eu prefiro fazer pelo identifier Tudo bem? Bom Mas eu quero mais coisa Eu quero pegar mais campos Para mim Eu só quero pegar O Database Annotated E o Experimental Eu só quero pegar esses dois Eu só quero pegar esses dois Não quero pegar mais nada Então eu vou pegar O Database Annotated E o Experimental Ah André Eu não precisaria pegar o node 1 E o node 2? Não Por que não precisa? Por que o node 1 e o node 2? Esses dois caras Eles só vão ser usados Para ligar os dois nós Então ele já tem Já é uma ligação Eu não preciso além disso Criar uma propriedade com eles Que é redundante É desnecessário Então eu só preciso escolher As propriedades a mais Nesse caso Eu quero o Experimental E o Database E vou confirmar Do mesmo jeito Que no outro Ele mostra aqui à direita Quem são os campos Só que aqui Eu não quero esse nome estrombólico Eu quero editar ele E o primeiro Eu vou chamar somente De Experimental Só Sem Eu vou chamar de Experimental Certo? E o segundo Eu vou chamar de Database Só Certo? Então eu estou dizendo o que? Eu vou pegar daquela tabela E vou transformar os campos Não é? Em propriedades da aresta Todo mundo está acompanhando a ideia? Tá? Legal O checkzinho vermelho Em cima de quem? Ah, é porque você não escolheu a chave Estamos todos nessa posição Todos estão aqui Todos Agora vamos lá Desce com a corda Assim Para 5 milímetros do chão Você vai dar Run Import Aí vai aparecer 5% Aí ele vai dar esse resumo Para você Se apareceu esse resumo Você está bem na fita O que ele está falando nesse resumo? Eu importei 75 linhas Que viraram 75 nós Certo? E eu importei Ah E 150 propriedades Porque vocês lembram que cada nota tem duas propriedades Então 75 por 2 Então 75 por 2 150 propriedades Eu importei 527 linhas Que são 527 relacionamentos Tá certo? Com 1054 propriedades Tudo bem? Aí agora Eu vou dar um close Eu não vou para explore results não Porque a gente vai voltar para a interface de query Porque o cara queria Tem uma interface lindona Que é essa explore aqui Mas eu não quero mal acostumar vocês Tá certo? Vocês vão ser roots Usar a linguagem de query Certo? Então A gente vai usar a linguagem de query Agora Ok? Então eu vou passar aqui E agora tem uma tarefa Mas não vale colar nos slides Quem colar nos slides Ai, ai, ai Tá? Então fizemos tudo isso Lindo Peraí Cadê a tarefa? Então Primeiro desafio que vocês vão fazer Isso é para entregar Então vocês já sabem Vocês podem copiar e colar num bloco de notas Ou qualquer coisa Ou tirar uma foto Como vocês acharem melhor E mandar no Classroom Tá certo? Então o que eu quero que vocês façam agora? Vocês já conseguem fazer isso Com o que vocês aprenderam na aula passada Eu quero que vocês mostrem Todas as proteínas Que foram importadas E as relações Related Entre elas Visualmente Tá certo? Todo mundo entendeu o que é para fazer? É uma query Que vai recuperar as proteínas E as relações Related E mostrar no console Tá? Bom Basicamente O que é que a gente vai fazer? A gente vai empilhar o match com o return Não é isso? Match o que? Eu quero Uma proteína Related Com outra proteína Certo? E aí eu peço para mostrar P1, R e P2 Aí ele vai mostrar Um grafo Não é? Oi Só o related Pode também Pode também Ah, esse P é igual Eu nunca vi esse P igual Quer dizer, eu já vi Mas eu não costumo usar não Mas deve funcionar também Não, parênteses é porque é o nó É, isso você tem razão É porque na verdade No return Você está indicando Só a variável Que é o cara Que assume o papel Do É que a variável Ela já assumiu O papel do nó Então você não precisa mais dizer Que tem parênteses Nem nada Ela é o nó Como é que é? Então No return Você não põe o parêntese Porque na hora que você diz Que ela é aquela proteína A variável Ela já assume o papel Daquele nó Então não precisa parênteses Na saída Eu sei que às vezes Parece um pouco confuso Mas com o tempo Você se acostuma Tá? Mas você entendeu ou não? É porque é assim Conceitualmente O que acontece É isso aqui Deixa eu te mostrar Talvez com essa ilustração Você entenda melhor Por que você não usa parênteses Por que você não usa parênteses Porque na verdade A variável Ela não é o nó Ela é esse cara Que tá apontando Pro teu nó Certo? Então quando você manda Quando você dá um return A variável Ela vai resgatar o nó E mostra Por isso você não usa parênteses Porque ela já Você entendeu? Ela já tá apontando Pro nó Certo? É um ponteiro escandido Exatamente isso Exatamente isso Certo? Todo mundo tá comigo aí? Ó Vocês precisam entender Muito bem O que tá acontecendo Porque a coisa vai ficando Cada vez mais complexa Então se vocês não entenderem Vocês se perdem Todo mundo conseguiu fazer Esse estágio aí? Bom Ah Apareceu mais um agora Na pilha Mas lembrem-se Isso é só uma pilha de coisas Certo? Entrou agora o Where E pra que serve o Where? O Where Serve pra vocês Construir expressões Mais complexas Certo? Que Você não consegue Fazer no match Na verdade O papel do Where Em alguns casos Ele se confunde Com o papel do match Tem coisa que dá pra fazer Nos dois E isso é um pouco Confuso na linguagem Tá certo? Mas eu só uso o Where Pra fazer aquelas coisas Que eu não vou conseguir Fazer no match Por exemplo Eu quero mostrar Todas as proteínas E os relacionamentos Mas somente Naqueles casos Em que o experimental Ou Database São maiores que zero Ou seja Se naquela aresta O valor do experimental E o valor do Database For em zero Ele não vai mostrar Vocês tem que lembrar O pessoal da biologia Tem que lembrar Da aula Do Renato Falando de Or And O pessoal da computação Se não souber isso Tá na sala errada Porque Or And É Primeiro Aula Primeira aula De computação Certo? Então or Se eu quisesse aqueles Que tem database interaction E tem Experimental Eu faria o que? Usaria o And aqui Então olha só Como é que funciona O match É aquele Que vocês já fizeram Tudo bem? Só que agora Eu quero testar Propriedades Que estão dentro do nó Certo? Isso eu não consigo Fazer dentro do match Certo? Então o R É como se eu Pinsasse as propriedades De dentro do nó Trouxesse pra fora E começasse a fazer Testes com elas Então eu pincei quem? Bom O R É a variável Que está me indicando Que eu estou testando As propriedades Da aresta Eu preciso dizer Qual é a variável Porque eu preciso dizer É nó É a aresta Que você está olhando Tá? Não, eu estou olhando A aresta Não é? Ponto Qual é a propriedade Que você está olhando? Ah, eu estou olhando A propriedade database E estou olhando A propriedade experimental Certo? Se uma ou outra For maior que zero Eu mostro O grafo Tudo bem? O grafo Que vai sair Na saída Ele é muito parecido Tá certo? E eu não sei dizer Se é porque O O string Só exportou Os nós Que tem esses dois valores Eu não sei Tá? Mas o grafo É muito parecido Peraí É aqui Então se você pegar Esse comando E colocar lá Não É no Neo4j Se você colocar aqui Ele vai mostrar Para vocês Somente Tudo certo? Todo mundo Acompanhou Isso aí? Agora vai ter Um desafio Agora o cara Vai mostrar Que é o Bamba E vai saber Fazer isso Não vale Colar Do próximo slide Tá gente? Vocês lembram Que a tarefa Não tem certo Ou errado A tarefa É só se você Entregou ou não Então não cola Do outro slide Para entregar A tarefa certa Que eu não vou Nem corrigir Para saber Se você fez certo Ou errado Eu só vou ver Se você fez um cipher lá Se tiver um dinossauro desenhado Você ganha o dobro de pontos Mas isso é um outro assunto Não é brincadeira Vamos lá Qual é a tarefa? Eu quero que você me mostre As proteínas E o Related Para aqueles nós Cuja média Entre o Database E o Experimental Seja maior que meio Você vai tirar Uma média aritmética Entre esses dois campos Só me divide por dois Média aritmética E você vai ver Aqueles que forem Maior que meio Vocês só vão me mostrar Esses Todo mundo entendeu O que é para fazer? Beleza Divirtam-se Então basicamente O que a gente fez Foi A gente construiu No era uma expressão Dizendo Se eu soma Divide por dois For maior que meio Ele vai mostrar Certo? Então Se você colocar lá No Neo4j Uma coisa interessante É que você pode Inspecionar os nós Como? Você pode Ampliar aqui Está vendo? E se você clicar No nó Ele te mostra As propriedades E se você clicar Na aresta Ele te mostra Também os pesos Está vendo? Então você consegue ver Aqui o peso Das arestas E consegue Dar uma conferida Se está certo Que você aprontou Aí Está vendo? Tá Bom Agora Agora É que eu quero ver O cara Que é bamba Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora você vai pegar Aquelas estrelinhas Ninja Assim Sai jogando Match Wear Create Não é lindo isso? Você sai É tipo um cartucho Assim Você tira um cartucho Bota outro E o negócio Vai funcionando Cara E é só isso Essa linguagem É muito bonita Porque ela tem Essa sacada De sair trocando os modos Então no lugar do return Eu posso usar o create Qual é o desafio aí? Eu quero Olha só a brincadeira Como é que é Que vocês criem Uma nova relação Uma nova relação Certo? Chamada Interacts Você vai criar Essa relação Chamada Interacts Nessa relação Interacts Você vai pegar O peso Do database E o peso Do Experimental E vai tirar Uma média E essa média Vai virar Uma propriedade Chamada Weight Então Você vai criar Uma aresta Interacts Certo? E ela tem Uma propriedade Chamada Weight Que tem a média Entre O database E o experimental Tudo bem? Mas eu só quero Que você crie Essa aresta Para aqueles casos Em que o experimental E o database Pelo menos um deles Seja maior que zero Então se os dois Forem zero Eu não quero Que você crie A aresta Certo? O que a gente Está fazendo aqui? A gente está Criando agora Um negócio Que vocês vão ver Que é muito importante Quando a gente For para o Citoscape Que são arestas Com pesos Só que eu quis Combinar dois valores Eu quis fazer Uma combinação Como eu quis Combinar dois valores Eu Quero criar Uma propriedade Só que combina Os dois Num tipo de aresta Diferente Tudo bem? Então vamos lá Vamos ver se vocês Conseguem Entender Esse comando É Ele deu um match Testou Se um dos dois É maior Aqui está um end Na verdade não é end É or Aqui está errado Aqui é um or Deixa eu esticar ele Aqui por cima Vai ficar meio Vai ficar meio Tosco Mas é melhor Então olha só O que que eu fiz Dei o match Testei Se um dos dois É maior que zero E dei um create O P1 e o P2 Eles já existem Eu só pincei do match Tudo bem? Eu estou criando Esse cara aqui do meio Chamado Interacts Então eu dei um label Novo para ele Interacts Então ele vai criar Uma aresta Diferente da primeira Está certo? A primeira se chama Related E está criando Uma outra aresta E eu disse que O weight É A média Do database E o experimental Tá? André É comum Se fazer Esse tipo de coisa É muito comum Está certo? A gente pode No banco de dados De grafos Criar Arestas e nós Provisórios Para fazer análises Está certo? Isso é muito comum O que eu faço É sempre dar labels Que eu saiba Que depois eu posso Apagar aqueles labels Está certo? Por exemplo Vocês tem que tomar cuidado Manter isso sob controle Porque um grafo grande Daqui a pouco Você não sabe O que tem mais lá Se você desse O mesmo nome Você não ia conseguir Diferenciar O que você importou Do que você gerou Então na hora Que eu gerei Interacts Eu já sei Que é um negócio Que eu gerei Se depois eu quiser descartar Eu posso só apagar ele Está certo? Então Isso aqui foi Um conjunto de dados Intermediário Provisório Que eu criei Para quê? Fase final Agora sim Agora vai chegar A gente vai importar isso Para o Citoscape Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai gerar O bom e velho CSV Amigo de todo mundo Certo? Bom Como é que eu gero um CSV? Olha só Como é que é? Se você fizer esse return para mostrar um grafo, como ele vai gerar um return para mostrar o grafo inteiro, ele não é apropriado para gerar o CSV. Se você quiser gerar um CSV, você tem que dizer um return com os campos que você quer que estejam no seu CSV. Certo? Por exemplo, eu quero que no meu CSV apareça o nome do primeiro. Vamos fazer o padrão do jeito que a gente fez lá no arquivinho. A gente vai fazer assim, o nome do primeiro, o nome do segundo e o peso. Certo? O que acontece se eu der esse match aqui? Se eu der esse match aqui, o return, eu voltei a gravar? Voltei. Ele não vai retornar um grafo bonitinho. Ele vai me retornar... Ué? Ah, é porque eu não gerei. Eu não rodei o negócio que gera o Interacts aqui. Deixa eu rodar. Eu não tinha gerado o meu Interacts. Pronto, agora sim. Agora eu vou gerar esse cara aqui. Olha que lindo. Ele gerou o quê? Uma tabelinha. Tabela a gente já conhece, né? Primeira coluna. Origem. Segunda coluna. Destino. Terceira coluna. Alguma propriedade. Vocês conhecem esse de algum lugar? É o que a gente acabou de fazer aqui. Ah, mas e se eu quiser exportar para SV? CSV. É um processo extremamente complexo. Tem aqui um download. E aí está assim. Download CSV. Todo mundo conseguiu entender? É muito complicado. Você vai dar um download CSV. E ele vai baixar o arquivo. E é só isso. Certo? O que ele vai gerar lá? Ele vai gerar um arquivo. Assim, ó. Ele vai gerar um arquivo assim. Ah, no meu. Deixa eu gravar de novo. Porque ele está errado. Deixa eu gravar por cima desse. Agora está certo. Uma primeira coluna origem. A segunda coluna destino. E uma propriedade que, no meu caso, eu chamei de weight. Tudo bem? Bom. Agora, não sei se ainda tem na máquina de vocês aí. Vocês vão rodar o Citoscape. Agora a mesma coisa. A mesma brincadeira. A gente já fez isso no Citoscape. Vocês lembram como é que eu trago uma tabela para uma rede no Citoscape? Todo mundo conseguiu rodar o Citoscape? A gente já fez isso no Citoscape? A gente já fez isso no Citoscape. A gente já fez isso no Citoscape. A gente fez isso no Citoscape. File import network from file. Cuidado, hein, gente. Porque tem gente que bota table from file. Não é table from file. É network from file. Tudo bem? Aí vocês vão lá. Aonde vocês gravaram. Depois eu vou deixar tudo isso disponível no GitHub, se vocês quiserem. Tá certo? E vão dar um open. Bom. O que ele vai mostrar aqui para vocês? As três colunas. Certo? Bom. O que a gente vai dizer que a gente quer? Quem é P1 name? Aqui, você tem que dizer para ele. O P1 name é a minha origem. Esse verdinho aí é a origem. Tá vendo? É o source. Tá? Então, o P1 name vai ficar verdinho para dizer que ele é a minha origem. Quem é o P2 name? É o meu alvo. Ele vai ficar verdinho para dizer que ele é o teu alvo. Tá vendo? Quem é o weight? O weight, ele vai ser uma propriedade mesmo da relação. Então, eu não preciso mexer em nada nele. Certo? Tudo bem? Se você der um ok. Tcharam! A rede está aqui dentro. Uó! 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 No Citoscape para fazer análise. Tá? Se vocês lembram do Citoscape, vocês vêm aqui para Style, para deixar estiloso. Aí, você pode mudar aqui para Bolinha. Eu colocaria fazer um lock de altura e largura para ficar Bolinha. Lembra disso? Ah, André, será que dá para espalhar melhor esse grafo? Você pode colocar aqui em Layout. Ele tem layouts automáticos. Tá certo? Eu acho que eu usei o Prefuse Force Direct Layout. Acho que foi esse. Tá vendo? Aí, ele dá uma arrumada, assim, para não ficar tudo embolado lá no meio. Certo? Agora, lembram como é que eu faço a análise? Eu vou correr um pouco e já estamos chegando perto do final. Tools. Análise. Network. Certo? Eu não vou considerar direcionado. Não vou. Ok. Ele já calculou as coisas. Tá vendo? Mas, na verdade, na verdade, desculpa, não era essa a análise que eu queria fazer. Eu não sei se vocês lembram que a gente instalou aqui um cara chamado CitoNCA. Lembra que estava aí? E eu quero calcular o Ion Vector. Certo? Vocês podem considerar com peso ou sem peso. Eu vou considerar sem peso. Eu acho que é mais fácil, mais simples de analisar. Eu vou dar um Analyze. E aí ele vai criar o Ion Vector. Vou voltar para o Style. Vou no Size. E vou dizer que eu quero Ion Vector. Aqui. E é contínuo. Aí vocês vão ver que ele vai criar nós mais... Que são mais centrais e menos centrais. Tá vendo? Os nós maiores são mais centrais na rede e os menores são menos centrais. Certo? Então, nessa rede, essas são proteínas mais centrais e tem outras que são menos centrais. Se você quiser uma diferença mais brusca, você pode clicar aqui nesse corrente Mapping. Ele vai trazer um mapa. E você pode clicar nessa flechinha do valor máximo e aumentar o valor máximo. Por exemplo, você pode aumentar para 50. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai destacar mais os nós mais centrais. Tá vendo? Eles ficam mais destacados. Tá? Bom. Agora, eu quero ver se há comunidades de nós. Se os nós formam comunidades. Certo? Para isso, tem um endereço que eu coloquei aí no slide, que é esse Moduland 2.0. Tá certo? Vocês vão entrar no site do Moduland 2.0 e vão clicar no Install, para ele instalar. Certo? Eu estou indo rápido, depois eu vou liberar para vocês fazerem e eu vou olhar nas máquinas. Tá certo? Aí aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, Moduland. E eu vou dar um Run Moduland. Ok? Ele pede um diretório onde ele vai gravar os dados. Certo? Eu vou dar um diretório aqui. Vou criar um diretório onde ele vai gravar os dados. Ele vai considerar um sem peso. Tá? Run. Why? Tem alguma coisa que não funcionou. Run. Peraí. Eu acho que eu tenho que considerar peso. Deixa eu ver com o peso. Não tem certeza. Eu acho que eu tenho que dar uma coisa. Eu acho que tem tipo de… Eu acho que tem um número de peso. eu vou escolher aqui ó usar pesos eu vou usar o iWeight com o peso eu fui aqui no Change Weight, tá vendo? Run ué, tá tudo branco mas ele achou módulos, eu não sei porque ele não tá mostrando colorido ele tinha achado módulos olha lá, agora foi eu não sei se ele tem algum bug aí, mas ele encontrou, aqui é uma análise muito superficial, não vou entrar em detalhes se os módulos são ou não ok, nem nada disso depois a gente vai entrar em detalhes, mas ele encontrou alguns módulos, algumas comunidades, tá certo? de nós e a ideia das comunidades é que aqueles conjuntos de nós, eles interagem bastante entre si não é? eles só tem uma conexão muito forte entre eles quando comparado com a relação entre os outros beleza? beleza? bom, gente então hoje, concluindo depois tem um String App que eu vou mostrar pra vocês, mas não hoje mas concluindo a gente fez esse ciclo completo a gente fez esse ciclo completo aqui certo? e a gente viu como as tabelas são fundamentais pra fazer esse trânsito tá certo? eu vou colocar pra vocês um exercício pra vocês fazerem tá? eu vou colocar um exercício pra vocês fazerem no Classroom que já vai ser a preparação pra um lab vai ser a primeira parte tá certo? então, é isso, gente e eu vou민 vindo que já vai fazer eu vou estaros